Como é que eles existem nesse mundo com essa tempestade de vento, né velho? Toque toque, quem é? Acabou a tempestade de vento A chuva só veio pra derrubar a torre, parou Antes disso eram as manchas solares, depois a distorção atmosférica Ninguém sabe Mas ela tá replando velho Overkill Não pegar uma arma dessa aqui, eu nunca vou pegar munição pra ela Aqui vai ter inimigo com o peso A gente não sem granada, foda-se Boa velho Quem jogou isso aí é muito bom Eu tenho dois Eita, aí eu fui zoado aqui Tentei ligar a serra antes, não deu tempo Só balinha, só balinha Pronto pra matar Peguei Opa Cadê? Ok, tá tudo limpo, vamos entrar naquela torre Portão principal levantado Como que tá levantado, se eu tô vendo que ele tá abaixado? Tá maluco, pai? Ah, tá caducando já velho Caducando geral velho Portão levantado Wtf Queria até se fosse plana, é bem mais legal? Não Não seria não mano, a gente ia cair da borda velho Caducando Eu vou perder o metrallador Perdi o metrallador, o cara nem pra chutar lá pra dentro Foda Então Marcos Parece que você já esteve aqui antes Há muito tempo Tem uma missão oficial da CGO, por assim que você... Vai que a borda era recheada É então Borda de pizza doce Vamos Ok, isso pode ser um problema Esse aí parece mais brabo, hein Tempestado A gente cai fora daqui Só queria uma granada, mano E olha aí Ok O cara tá me comendo aqui Esse cara aqui Opa, eu usou a serra em mim, amigão Lançaram granada de fragmentação O cara jogou a granada em mim, velho Na minha finalização, vai tomar no cu Os cara rushou foda-se lá, mano Wtf O que eles estão aqui? O que eles estão fazendo, cara? O que eles estão fazendo, cara? Vem aqui, me ajuda Caramba, eu não quero ir me ver de sangrar Voltei para mais ação Esse cara rushou foda-se Pega Pega fogo Estou ferida Legal Estou ferida Legal Estou ferindo Estou ferindo Tudo certo Me ajuda a levantar Estou de pé, estou de pé Estou fazendo tudo aqui, bicho Não está Oste tem Aliás eu não falo O que eles preferiram? Sniper Vem cá, no stronzo Falei Falei Difícil Pega Preciso de munição urgente agora Drone é o nome do grupo mais simples que usa essa arma aqui Drone e Hammer Burst Vai vir gente pra caralho certeza ali Eu nem quero descer porque eu sei que vai vir Tem mais munição ai? Tem uma galera de lança aqui Ok, quase lá Quase cheia, aqui a granada que eu tava querendo Lança Serra, vamos mandar essa aqui depois O Forker não, obrigado Granada Finalmente ganhando granadinha Mas vai ser uma coisa aquele portão ali com certeza Tem muita munição aqui Chega ai O que tiver atrás dessa porta, vai lá Volte! O jogo até travou mano O que quer que seja, basta ele recuar Tem que ter atrás da água Vai vir gente Olha o garoto Olha o garoto Olha o garoto Olha o garoto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, o granadão foi para o saco. Circo de Soled. Circo de Soled. Tá bom, vamos. Não precisa disso aí não, gente. Não sei o que é isso aí. Você que é mais velho já foi no show do Art Popular? Não, eu nunca fui em show nenhum, mano. É que tem um elevador. Não gosto de buscar o Will. Flashbacks. Flashbacks escrito War, it's fantastic. Quando esteve aqui com a CGO, o que aconteceu? Isso fornece energia para a última das fábricas da CGO. Cheguei aqui pouco antes de desabar. Missão de ex-filtração. Dezenas de Gears ficaram presos lá dentro. E como os tirou de lá? Não tirei. Flashback do Vietnã aí. Sem energia. É meu maior medo. Papai! Essa represa está sofrendo com as tempestades. Porque será, né? A tempestade parece que o mundo está acabando. Vamos achar o elevador de manutenção. Deve ser o caminho mais rápido até outubro. Parece que você já conhece o caminho. Forasteiros dependem de baterias velhas para sobreviver. Já invadi minha cota de usinas da CGO. O cara aqui não parece que está muito bem não velho. Muito cover aqui. Vai ter combate com certeza. Não vai funcionar com certeza. Jamais que funcionaria velho. E aí gente, vocês vão entrar ou vão ficar aí fora brincando? Vamos caralho. Sem energia. Que eu não me capei tudo. Adivinha só, sem energia. Bem, se alimentarmos o circuito principal, a energia auxiliar será ativada. Precisamos de uma turbina que funcione e uma maneira de girá-la. Hum, talvez a última ainda funcione. Bom, a represa está seca. Mas talvez o vento consiga girá-la. Então vamos. Tá vento. Lá está a nossa turbina. Mas está totalmente enterrada. É, isso não teve lá no lugar. Por que a turbina está emperrada? Vão querer dar uma olhada nisso. O Swarm emperrou o maquiamento. E olha lá, achar cadeira de bar mano. Vamos ter que ir por dentro. Achar cadeira de bar, velho. Duas. Já faltou até escrito Brahma. Futebol de cadeira, foda-se. Mais importante. James, vem até aqui. Pai, estou brincando de futebol de cadeira. Ok, segura. Gol, lixo, lixo, lixo. De novo, de novo, de novo. Fica aí no gol, hein. Atenção. Ó. As manobras. Ó. Ronaldinho Soccer. Curtou para um lado, chutou para o outro. Puta na trave, velho. Tá lá. Tá lá. Só das missões de Tower Defender. Com certeza vai ter uma aqui. Eww. Por que que você não atira disso aqui, pai? Tem que atirar. Não tem. Agora o bicho pega. Vamos voltar para o elevador. Agora vai ter combate. Ah, cacete. Jove. Opa, tropeçou aí, amigão. Vai com o combino. Tô sem munição. Toma a bala, toma a bala, toma a bala. Correu. Ah, merda. Então por toda parte. Calma aí, velho. O negócio tá louco, velho. Da onde vir essa galera? Lançando granada de protimentação. Talvez o bicho para você. Não empolga, não vai. Toma muita bala aqui, velho. Socorro, velho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí anota ele. Tenho quatro caras tirando em mim. Tô em cima. Um tiro de pistola e um tiro do outro Vamos dar uma avançada aqui Pai, rapaz, papai tomou tiro de bairro Meu, 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 meu Sai A Andréia não existe ainda Quer dizer, ela já existiu, deve estar morta Ah não, ah não, ah não Pra que? Pra que? O Ovilha tava tão legal O cara que me joga tudo em mim aí Larga, larga, larga Larga, totó Isso aí, todos mortos Eu agora descobri se o elevador funciona Só foi toda a minha munição nessa brincadeira, vamos dar ali Subindo É óbvio Os circuitos velhos não deram conta do pico de energia Vão precisar ser reiniciados Então vamos nos dividir Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James Geradores, porque a esquerda Esquerda é sempre sucesso Sim, eu sou canhoto Como você descobriu Merda, sem munição Kate, vamos reconhecer os geradores quando avistarmos eles, não? É, pode-se dizer que sim Pode-se dizer que não Vamos lá Eu adoraria correr Mas isso não dá Energia eólica é uma merda? Pô, mas é a que menos polui, teoricamente Se tiver energia eólica nesse lugar que tem esse vento aqui, meu amigo Você gera energia para o planeta inteiro Você gera energia para o planeta inteiro O bagulho é poluir? Que isso Nem brinque Ruxei, foda-se Ah, é aqui já Ok, o primeiro gerador foi ligado E lá vem o bicho Nossa, velho Deixa o Marcos virar lá Confio dele, vai pai Toque só no apoio, vai lá Força do seu casuco Olha lá Kate, não estou vendo uma saída É porque o disjuntor caiu Espera um pouco que a gente levanta É como dizer aquele áudio do canal lá do Papo Otário, né velho? Nós somos tudo cavaleiros do demônio, então vamos errar, vamos lá, velho. É, pra onde tem que ir? Aperta o botão aí, meu filho. Vou levantar o disjuntor. Jardim, Marcos. Podem ir. É aqui que eu deveria vir? Opa, tô bom. Posso falar dos nossos produtos? Tem uma torreta aqui em cima, não podemos prosseguir. Nossa. Me fudim, me fudim, me fudim, me fudim, me fudim. Nossa, pai, você me abandonou. Eu morri. Por que? Por que me abandonastes, papai? Nossa, vai voltar a abrir daqui, velho. Então vamos nos dividir. Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James. Del, Kate, vocês ficam com a sala de comando. Nós cuidamos dos geradores. Você não é tão boa assim, James. É um fracassado. Morri, mano. Morri, vamos reconhecer os geradores quando avistarmos eles, não? É, pode-se dizer que sim. Então, vamos lá. Orgulho do que? Ué, de passar? Ué, ué. Nunca demais. É só deixar o Marcos na frente agora, ao invés de eu me matar lá. Ok, o primeiro gerador foi ligado. Tá, vamos ali no fundo de novo e deu bom. Certo, vamos para o lugar de cobertura aqui embaixo. É mesmo? Por que acha isso? Vamos para quê? Segura aí, pai. Eu errei a parada aqui. Só bala. Zé, lembre-se como é... Vou levantar o disjuntor! É só prender ele numa sala escura. Poxa, mas o Scanner já ganhou luta sem tacu-sol, velho. O cara é brabo. Já tá aí, Marcos! Podem ir! Não, não vou não. Vai lá, pai. Vai na frente, vai na frente. Vai lá, Marcos. Vou! Tem uma torreta aqui em cima. Não podemos prosseguir! Vai lá, vai lá. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Morreu, morreu, morreu. Peraí. Pega o macaco. Cover to cover. Cadê o cara? Temos que destruir a torreta! Toma. Ah, deixa a torreta aí, eu acho que tá maneiro. Torreta desativada! De nada. Kate, estamos trancados! Damos um jeito! Ih, rapaz. Vai, 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 vai. Marcos Fênix está decepcionado. Onde você vai? Achei que quisesse um bom disjuntor. Poxa, mas eu tô esperando... Espere, tô levando o disjuntor! Tô esperando levantar a ponte aqui, mano. Aí, ó. Tá, vá pro outro gerador. Ah, merda! Mais dele! Não tem cobertura! Ih, rapaz. Tô ligando a parada aqui, calma aí. Isso aí, conseguimos! Ah, Kate, algo de errado aqui é, mas tá reiniciando. E o que é aquilo ali? Espera um ovo! Ah, é o cara... Nossa, é o cara do um lice. A repressa foi reativada! Então quem sabe que vocês gostessem aqui? A caminho! Aquele cara do um lice é chato, velho. Aquele cara do um lice é chato! É o cara do um lice é chato! Eu caí, eita! Socorro, socorro! Orgulho de full metal? Ok, vamos voltar para o elevador Nossa, 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 calma ai Calma ai, calma ai Calma ai, calma ai Medida as gastas precisam ser tomadas Que isso? Vou explodir em mim Dê meu lance Eu não consigo fazer isso Eu não consigo fazer isso Eu não consigo fazer isso Tem um cara ruim no rito Mata o cara ai Tá morto Caraca, ah, opa, 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 é meu, é meu, é meu Vamos com a granada agora Ué, eu botei a granada De novo, e vamos ver se abre, se levanta esse elevador Esse cara aqui não Treinou vocês dois, já ia chegar em você, seu pai te ensinou a lutar desse jeito Minha mãe, e meu tio, o Oscar, ele é um guia das antigas como você Sua arma não pegou ele? É, é, eles pegaram Então eu sinto muito Pô, achei que ela ia falar quem é o pai dela Caraca, já ia quase fechar a minha teoria aqui Você apoia dela, André Ah, então tá, tá resolvido Foi no ratinho provar? Se falar que foi no ratinho, eu acredito Ah, então beleza E vamos de elevador Ah, finalmente, o elevador voltou a funcionar Será? Será que voltou? Vamos descobrir Subindo Gente, vem pro elevador Ok, próxima parada, topo da barragem Vamos ver o que estamos enfrentando Eww, Half-Life Eu queria uma granada, de verdade Eu só queria uma granada pra poder jogar nos buracos de emergência Mas é raro, eu vou enganar nada, viu? Ah, meu, o que é agora? Pode entrar? Como assim pode entrar? Carrier! Gorilão, gorilão Vai, tranquilo Cai com estilo pelo menos Eita porra! Socorro Socorro Como pude errar? Tá de perto todos Morre, praga! Morre, praga! Pronto, foi a batida Adeus, macaco Olha o macaco Não vejo a hora de poder jogar Ancestors E poder finalmente gritar macaco pra macaco Se de verdade Tinha um macaco nesse passinho aí Tem dois, a gente matou dois Hum, então você me disse Que uma trava dupla tem dois botões Porque ela é dupla E se ela é dupla, ela tem duas travas E se são duas travas É uma trava dupla Muito bem observado, pai Parabéns É, isso é triste Não dá pra acostumizar muito os macacos Eu penso se desse pra nomear os macacos Vai ser engraçado Ia montar todo mundo aí Ah, era isso? Então eu fiz merda Não, vai dar bom Vamos pessoal Correio, correio, correio Isso foi fácil Ótimo, porque temos que repetir a dose Primeiro pegar munição Eu não sei se dá pra colocar morre no Ancestor não Mas se der seria engraçado Só que eu ia fazer nem o macaco evoluir Eu ia deixar todo ele sendo macaco A graça é ser macaco Fica evoluindo Fica evoluindo Fica evolução Mais drones Tem uma função boa aqui Que pariu Eu ia pegar um flank aqui E ir pra cá rápido Me ajuda Me ajuda Me ajuda Boa, boa, boa Os caras que estão mortos Os caras que estão mortos Beleza, beleza Flanqueamos Agora eles estão até topo Eita porra Uma bala Tá pra onde? Suprimindo Boa, boa, boa Caiu Cara, você tem que ter uma maneira mais fácil De chegar ao topo dessa represa Javier, também conhecido como elevador Ah, tá Passem por aquela porta Ah, tá O cara é totalmente desiludido Tamo aqui Qual o próximo passo? Outra trava dupla Outra trava dupla Será que conseguiremos, amiguinhos? Diga Não, trava dupla Não Não me surpreende Opa Já ouvi isso Em algum lugar Que isso Nossa, faz tempo que eu não acho um desses Placa CGO Wood How about Seria engraçado se fosse Carmine Mas tudo bem Se fosse Carmine O meme ia estar completo O que tem aqui? Caraca Meu monitor aqui Igualzinho Olha lá Meu setup gamer Igualzinho Meu setup gamer Top Mentira Esse aqui Repara Esse aqui é o setup gamer De horas vagas Esse aqui é o que eu uso Pra fazer live Uma maleta Exato É um case Customizado Da Rockets Agora é meu Agora é meu Baralhinho Nossa Duas caixas de munição Do lado de fora da porta Será que tem alguma coisa Aqui atrás? Será? Talvez Nossa Atenção Swerve na área Atrás das correntes Protejam-se Nossa Cuidado com essas correntes Ok Pra mim é isso Oficial Tudo literalmente Está tentando nos matar Pois é Mano Ela está feia com essas correntes O meio parece estar safe Acabou-se Acabou-se Você encobre aí Amigão Acorda campeão Não tem problema Oi Pode só um Espera aí Munição Corri Foda-se Ai 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 Medo Olha a minha cadeira Gamer Não sei como é que ela veio parar tão longe do meu setup Mas está aqui O que temos aqui? Munição Dropshot Não Obrigado O que é isso aqui? Tabela de suprimentos dos gears abandonados Uma tabela de suprimentos feita por gears desesperados Presos do lado de dentro da represa Tollen Triste Essa porta não abre O que temos aqui? Ah Isso é melhor Todo dia é isso Ah Corrente salvou o cara Morto Não encoste nas correntes Nem pretendo Ah 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 Corrente desgraçada Corrente desgraçada Caiu Não tem a cadeira da Brahma Infelizmente Obrigado corrente Você é uma amiga Cadê esse cara? Ali Caraca Caraca Foi isso que está aqui E eu fugi ainda Alguém Alguém veio até aqui Já estou indo O pai está dando bala Salva aí Eu quero que eu morre Eu quero que eu morre Nem um amigo Quase o frente inteiro Já Não é possível Não é impossível Não é possível Não é possível Não é possível Cadê ele? Caralho Finalmente O cara não morre Eu quero que eu 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 morre Aí fudeu Aí fudeu Não Não me mata É um progresso Melhor subir Vamos parar no topo da represa Se ele nos matar Ei Você me entendeu Agora é meu Agora é meu Ih, aquela plataforma de novo Vai parar aqui Eu gosto de quando você tem escova de madeira Que é uma bosta Parece que vamos ter que sair de novo Todo dia é isso Achei que a missão era mais curta É que eu já estou fazendo vários capítulos Você nem percebe que tem qualquer capítulo Assim, não percebe o que o jogo fala Mas o bagulho é muito dinâmico É frenético demais Você nem vê o tempo passando Ué Não tem nada pra puxar aqui Pra acelerar a parada Como é que eu vou passar? What the freak Dá pra chutar a parada? Na dúvida, chute Foda-se Mas que merda Ei, e quanto a turbina? Por que que tem a turbina? Vamos pular Usamos pra subir Como fazíamos com os moinhos de vento na infância Ah, não Eu não sei Olha só Me... A galera tem cada ideia, né velho Olha lá É nesse que o velho morre Vai, ideal Vai, ideal Vai, seu loucura Que namorada interessante você tem Vai cair também, velho Ah, subiram Foda-se Estão separados agora Clássico Vamos na frente, alcançamos vocês